Oito de Março, Dia Internacional da Mulher. Eu quero deixar um abraço muito forte para todas vocês, mulheres de São Luís e do Maranhão, com meu reconhecimento, admiração e gratidão por tudo que vocês fazem na vida do nosso país. Vocês que são a maioria do povo brasileiro e que em 50% dos domicílios comandam as suas casas. Mas é preciso muito mais, que hoje nós revivemos a luta por esses direitos, para que vocês tenham, sobretudo, igualdade em todos os aspectos, oportunidades, remuneração semelhante e, sobretudo, segurança. Parabéns, mulheres. Um forte abraço. E a luta vai continuar cada vez mais forte em prol de todos esses direitos. Um forte abraço.